Alô você que acompanha aí o canal TV Folgada, primeiramente gostaria de agradecer aí as adesões, batemos aí os mil inscritos, é o começo aí de um trabalho, né, que começamos devagarzinho, né, com pouca estrutura e como uma brincadeira que tá se tornando uma coisa séria. Hoje nós temos o compromisso de levar aí a você notícias e informações do Botafogo, da melhor forma possível, no papo mais coloquial, que é o papo de arquibancada, né, eu não sou muito de fazer vídeo, quem faz mais é o Heraldo, mas ele tá com umas dificuldades, então tô, aqui nós somos uma equipe, tô aí suprindo aí a ausência dele, hoje eu denominei o jantar com o presidente, né, vou trazer aqui o que eu penso do jogo de ontem, o que eu vi no jogo de ontem, eu vi um Botafogo muito desfalcado, vi que o Bruno Nazário faz falta, né, no nosso elenco ali, é um garoto que, ele em campo, ele se apresenta muito ali no ataque, em todos os setores do campo, faz muita falta aí pro Botafogo, o Ronald tem que começar estreando, o Ronald tá começando a pegar ritmo de jogo, o Calu vem muito bem também, o moleque Babi, muito marcado ontem, né, tá começando o pessoal a marcar o Babi, né, e é isso, eu vi o Botafogo ontem, assim, desfalcado, mas lutando, se segurando ali com as defesas do Gatito, né, que é nosso ídolo, ou atualmente, que a gente pode falar que é nosso ídolo, é o Gatito, já nos salvou em várias ocasiões, já nos deu várias classificações, então, vem sendo aí o nosso ídolo, hoje eu, eu tô com a camisa aqui, da Botafogo Samba Clube, né, tá começando os trabalhinhos aí no samba também, daqui a pouco vai começar os ensaios, essa deriva tá liberando o Nilton Santos, a gente tá nessa expectativa aí pra alguns jogos, ninguém aguenta mais ficar sem o jogo Botafogo aqui, né, então, é, nós estamos nessa expectativa aí, temos um jogo agora contra o Vasco essa semana, que é um jogo decisivo, né, um jogo que vale um valor, que vai dar uma sanada aí, dar uma aliviada na nossa folha, então, a gente espera que os jogadores entrem com garra, que entrem com raça, que representem aí o nosso manto, que além disso, vai nos dar uma classificação, pra uma outra fase, numa Copa que a gente tem já muito tesão em ganhar, já há muito tempo, né, que a gente vem batendo na trave na Copa do Brasil, esperando que esse ano a gente consiga encaixar, chegar aí nas finais, pelo menos ganhar essa Copa do Brasil, eu acho que a gente tem time, tem elenco pra poder correr atrás disso, né, e no Brasileiro a gente vem ali, infelizmente ali no Z4, mas pra mim não representa o que o futebol com o Botafogo tá representando em campo ali, o Paulo Tuoli tá tentando achar o melhor encaixe ainda, eu não vou crucificá-lo, aqui a postura da torcida folgada não é contra o Paulo Tuoli ainda, né, até então, a gente vem acompanhando os esforços aí, e vendo que ele não é de bobeira, né, ele não é de bobeira, uma hora ele vai conseguir acertar isso aí, e falar, falar que a expectativa desse jogo de quarta-feira, aqui não tem nada decorado, aqui o que eu tô falando pra vocês aqui, o que tá vindo na minha cabeça, tem gente que bota um papelzinho ali do lado, pra não esquecer, pra achar o que vai falar, o que não vai falar, aqui o papo é reto, o objetivo, eu tô falando na minha cabeça, o que eu penso, e talvez seja esse o meu diferencial, né, porque o canal aqui é dessa forma, aqui ninguém tem script, aqui ninguém tem freio na língua, e fala o que pensa, e assim vai ser o que seja o nosso estilo, assim a gente vem conquistando aí, adeptos e inscritos, né, não somos unanimidade, obviamente, mas a gente tá tentando aí, modificar um pouquinho, né, que a gente vem da arquibancada, então a arquibancada é um outro estilo, de você ser um youtuber, né, você ser um apresentador num canal, que não é muito a minha praia, por isso que eu não faço muitos vídeos, eu deixo mais a cargo do Heraldo, eu fico mais na administração, mas de vez em quando a gente vem aí, dá uma desabafada, falar o que pensa, né, tem muita gente aí que realmente, eu sei que gosta do meu trabalho, porque eu tô há bastante tempo aí nessa caminhada, é, eu digo eu, minha família, eu sou da folgada, então tem gente que gosta, muita gente vem no meu privado aqui, me pede pra fazer vídeo, então, tá aí, tô fazendo aí, e muito chateado aí, né, com essa situação do Botafogo estar ali no Z4, e a gente saber que o time perdeu seis pontos nos últimos minutos, a gente tá com dez pontos, com esses seis seriam dezesseis, com mais três que a gente, que a gente tem um jogo a menos, a gente seria vice-lídera do campeonato, né, então, a gente fica com essa sensação, por isso que eu peço, não critique agora, dê um tempo, vamos esperar mais um pouquinho, entendeu, na hora de criticar, eu sou o mesmo o primeiro a puxar o bonde pra criticar, eu sou o primeiro a puxar a protesto, então, vamos dar um tempo, achei até válido que a Fúria Jovem foi lá, deu uma prensa, achei legal lá, legal, foram lá, na boa, não teve agressão, não teve problema, né, eu acredito que essa mentalidade nova da Fúria Jovem também, se vier com essa mentalidade nova aí, de agregar, de ter ética também com as torcidas com as irmãs, e de manter uma postura de uma torcida que é a maior do Botafogo que representa o clube, eles vão muito bem, eles vão longe, mas precisa conseguir segurar a onda aí da rapaziada, né, quem é o presidente do Quinteiro aí sabe do que eu tô falando, então, eu espero que muitas vitórias aí pra Fúria Jovem, e esse foi o primeiro ato aí deles, que eu não vou falar que eu fui contra, eu achei o puxão de orelha válido, tá, mas pra certas pessoas direcionadas. Enfim, vou terminar por aqui, já tô me alongando, são sete minutos assim, média, pra não encher muito o saco de ninguém também, peço a você que indique o canal pra um amigo, pro irmão, ativa o sininho aí, pra receber as notificações, se inscreva, divulgue, dê um like, ajuda a gente aí nessa caminhada aí, que a gente ainda tá na humildade aqui começando, tá vindo da arquibancada, e a gente espera cada vez mais melhorar, pra trazer um conteúdo pra você bacana, e você que conhece a folgada, você que é mais antigo, já sabe que aqui a seriedade é em primeiro lugar, aqui é papo reto, não tem fake, aqui ninguém vai inventar notícia, ninguém vai botar manchete bonitinha pra ganhar visualização, aqui visualiza quem quer ver a verdade, quem quer saber da verdade, então a verdade aqui é o nosso alicerce pra continuação. Saudações alvinegras, folgada eterna, roção vive, quarta-feira tamo lá, quarta ou quinta, não sei quanto Vasco, a gente vai tá lá, na torcida, pra trazer essa classificação, e além financeiramente a gente dar uma crescida, a gente caminhar aí na Copa do Brasil, rumo a essa conquista, que já tá entalada há muitos anos já, na nossa garganta. Abraço a todos, Saudações alvinegras. Tchau. Tchau.